Fátima 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 A alegria é a Mano Arta, que levamos a bênção a esse lar. Chegarei, a igreja é passada aqui, amigo. O destino é o mar, que é triste da minha vida. Nossa, minha felicidade vive em um teu nome. Com meu gratado e mais na tristeza, mano, a dor. O decepciono, cheiro de depressão. Deixa sair de nutrição, amor e felicidade. Nossa, minha felicidade vive em um teu nome. Deixa sair de nutrição, amor e felicidade. Nossa, minha felicidade vive em um teu nome. E você, meu Deus. Ah, ah, achei que... Ah, ah, achei que... Aí, meu Deus. Agora, seu pão de cantar. Agora, seu pão de cantar. E você, meu Deus. Aí, meu Deus. A adrenalina do amor em mim está tão aneim. Eu já não soubota, está longe de ti. A peda do amor em mim está tão aneim. Eu já não soubota, está longe de ti. E a noite, quase quebrou tudo. Eu fico mulher, toda minha mulher. E tanto transpirar, eu sinto bem. Não estou com pedra, mas eu tenho um vento mais pra você. Acho que é gladiante. A infelha é você. Meu barato, meu coração com mar. Eu já não soubota, mas eu tenho um vento mais pra você. Acho que é pra delirar. Ai, cara de você. Meu barato, meu coração com mar. E a minha irmã não consiga. Amor é a minha irmã não consiga. Amor é a minha irmã não consiga. É a minha irmã não consiga. Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura!